Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start Música 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 Então fala ai pessoal, isso foi o que é que eu disse? Queijo Games, se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina, falou até a próxima Música 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 Música